Música Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de orvalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando o gado Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato O meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de orvalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Toco meu berrante e saio pelo pasto apartando o gado Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato Bom dia meu santo e minha santa O seu programa Bom Dia Evangelizar começando nesta manhã Estou aqui ao vivo na série da TV Evangelizar em Curitiba São Vias Satélia e canal aberto digital para 1374 cidades do país Obrigado pela sua audiência Hoje dia 28 de outubro, quinta-feira Eucarística minha gente Agora já são 6h35 da manhã Juntinho para nós tomar o nosso café É o Joaquim que está cantando também aqui nesta manhã Juntinho com cada um de nós Queridos amados filhos de Deus Hoje dia 28 de outubro Dia nacional da juventude E dia de São Judas Tadeu Isso mesmo, dia de São Judas Tadeu Falei que refletir com você o nosso tema hoje Chamado do Senhor Vamos refletir o chamado que Deus faz a cada um de nós Fazer a nossa oração O Frei vai trazer dicas, ferramentas boas Para você começar a sua manhã construindo o dia de hoje E claro né minha gente Que não pode faltar aqui no Bom Dia Evangelizar É muita música boa Não troca o meu cintetador Pelo cantar do garo Não troca o seu carro bonito Pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído Pelo pó da estrada Aqui tem não trânsito Só tem boiada Nosso céu é limpo A noite é enluarada O meu amanhecer Tem o cantar do galo O cheiro do mato Com gota de orvalho E é tão gostoso Beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo E saio pelo pasto Toco meu berrante Apartando o gado Sei que sou caipira Sei que sou caipira Mas vivo melhor Vivendo aqui no mato O meu amanhecer Tem o cantar do galo O cheiro do mato O gosto do orvalho E é tão gostoso Beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo E saio pelo pasto Toco meu berrante Apartando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato É isso aí, Tiago Bom dia, meu santo Na paz com você Bom dia, Frey Que bom que nós estamos aqui Hoje nessa quinta-feira Eucarística Hoje dia 28 de outubro Dito São Judas Tadeu, Tiago Uma alegria começar o dia Já com esse entusiasmo Com essa vontade Que quinta-feira é dia, gente Dia da Eucaristia Aqui na TV Evangelizar E Eucaristia é sinônimo de vida Não é mesmo, Frey? Então vamos acordar pra vida Hoje feliz Isso aí, viu que o Joaquim hoje Ele se sentiu no programa, né? O tempo todo cantando aqui no programa Se envolvendo com a música Ele gostou da música Você falou bom dia pro Joaquim? Ô Joaquim, bom dia Aquele bom dia bem animado Que eu quero ouvir Muito bem Queridos amados Filhos de Deus Frey está aqui na série A TV Evangelizar em Curitiba Ao vivo junto com você Pra tomar o nosso café Você pode comentar aí no Facebook Pelo YouTube TV Evangelizar Oficial Tô aqui com meu celularzinho Tô acompanhando todos os comentários Coloque de onde você está Nos acompanhando nesta manhã Sua cidade Coloca aí um abraço Pra quem você quer mandar também Seu pedido de oração Vamos interagir aqui diretamente Com o Frey Aproveita Manda mensagem pra vizinha E diz Ó O programa nosso Nosso programa do coração Bom dia evangelizar Já começou Já começou Liga sua televisão Paz e bem Então vamos construir Já está pronto Já colocou aí na mesa Já colocou o pó E no coador Está tudo certinho Como é que está Mas cafézinho Já ficou faceiro Viu só Viu só Olha aí Tiago Minha mãe já está lá Começa a mim Seis horas da manhã Seis horas da manhã A gente recebeu a graça De ele reviver De ele sair daquela situação Hospitalizado que ele estava Então São Judas Tadeus Realmente é um santo poderoso Que intercede pelas causas impossíveis Olha Tiago Eu contemplei bastante graça De pessoas que alcançaram Através de São Judas Tadeus Judas Um dos doze apóstolos Era chamado também Tadeu ou Lebeu Ele nasceu em Canaã de Galiléia na Palestina Era filho de Alfeu e de Maria de Cleófas O pai era irmão de São José E a mãe prima de Maria Santíssima Logo Judas Tadeu era primo de Jesus Tanto por parte de pai como de mãe Judas Tadeu foi quem na última ceia Perguntou a Jesus Senhor, como é possível Que tenhas de te manifestar a nós E não ao mundo? Depois que os apóstolos receberam O Espírito Santo no Cenáculo Em Jerusalém Judas iniciou sua pregação na Galiléia Viajou para a Samaria E outras populações judaicas Participou do primeiro concílio de Jerusalém Realizado no ano 50 Foi evangelizar a Síria Armênia e Mesopotâmia Atual Pérsia Onde ganhou a companhia de outro apóstolo Simão o Zelote Que evangelizava o Egito Conta-se que Nosso Senhor Em revelações particulares Teria declarado que Judas Tadeu Atenderia os pedidos daqueles Que nas suas maiores aflições Recorressem a ele No ano 70 Foi morto de modo cruel A golpes de machado Por sacerdotes pagãos Por se recusar a prestar culto A deusa Diana As relíquias de São Judas Tadeu Atualmente são veneradas Na Basílica de São Pedro Em Roma, Itália Tantos e tão extraordinários São os favores que São Judas Tadeu Concede aos seus devotos Que se tornou conhecido em todo o mundo Com o título de Patrono dos Aflitos E Padroeiro das Causas Desesperadas Ou Impossíveis São Judas Tadeu Rogai por nós São Judas Tadeu Rogai por nós Linda história, né Tiago? É interessante, né Frei? Que a vida dos santos Passa pelo sofrimento Passa pelo martírio, né? E a gente aqui E alcança a superação A vitória, né? E a gente fica reclamando, né Frei? Pois é Faz parte do desafio da vida Do dia a dia Renúncia Tem que sacrificar Hoje nós tivemos que sacrificar Nessa manhã Você em casa agora Tá acompanhando o bom dia? Teve que sacrificar Você teve escolha pra fazer Ou ficar dormindo E sacrificar aí a luta De trazer um trabalho Sustento pra você Ou sacrificar seu sono Você sacrificou o sono Tá acompanhando o bom dia Já vai indo pro trabalho Ou aqueles que vão buscar o trabalho Tem também aqueles que estão saindo do trabalho Tá acompanhando o bom dia São escolhas que você faz É sacrifício Todo sacrifício Gera sofrimento Mas é importante Que atrás de todo sacrifício Venha a vitória Sobre a sua vida Não é isso, Tiago? Amém Tiago, chega de tomar café Me dá a xícara aqui Porque senão você não vai trabalhar, Tiago Não, Frei Vamos fazer o seguinte Então vamos combinar assim Eu dou a xícara E o senhor dá um pedaço de bolo Não, Tiago Aquele bolo já tem dono Não, depois a gente Então como o senhor é Frei Tá vendo como que A gente tem que Ofrecer o café pra ele Já tá querendo comer ali O bolo do Frei já O que é isso, Tiago? Mas ô câmera Pega um Dá um close naquele bolo Bolo de limão, né Tiago? Dá vontade mesmo, né Frei? Delicioso aqui Mas no final Eu sei que o senhor vai deixar um pedacinho Tiago, eu vou pensar Se você obedecer Tocar certinha E não fazer arte Até o final do programa Eu vou dar um pedacinho Do bolo pra vocês Tá bom? Vou me comportar Combinado assim Minha gente Estamos aqui ao vivo hoje Aqui no Bom Dia Evangelizado O que que tá acontecendo Com esse Bom Dia? Tá todo tumultuado Pelo amor de Deus, né gente? É alegria de estar com você Nesta manhã Agora são 6h45 O Joaquim tá cantando aqui Pra deixar você atento No seu horário Acorde aqui Hoje é quinta-feira Eucaristo Tem que trabalhar bastante, Joaquim Vamos começar já Buscando sustento Do nosso dia E aí se organizando no dia de hoje Junto com aqueles que tá Nos acompanhando de casa Quero aqui verificar Quem tá nos acompanhando aqui No Facebook TV Evangelizar 360 pessoas Nesta manhã No Bom Dia Evangelizado Ô glória a Deus Deus abençoe Obrigado pelo carinho De cada um de vocês Nesta manhã Muito bom Aqui quero aqui Mandar o meu abraço A Maria Martins Aqui Tá mandando palminha Coração Aqui as pessoas Nilda São Judas A derrogar por nós Maria Martins Leila São Judas A derrogar por nós Muito bem As pessoas estão comentando aqui Marlu Bor São Judas A derrogar por nós Também Jacira Também escreveu Bom Dia Frei Bom Dia Bom Dia Cada um Célia Bom Dia Frei Bom Dia Célia Oliveira Que bom que vocês Estão nos acompanhando aqui Luciene Maria Ivanir Salete Luciane Santos Estão aqui acompanhando Todo o comentário de vocês Continua aqui mandando Vai falando aqui De onde você está nos acompanhando Nesta manhã Que bom dia evangelizar Agora eu quero aproveitar aqui Nesta manhã Trazer pra vocês juntos Conhecemos a história De São Judas Tadeu hoje já Calma lá Vai ter mais momentos de oração aqui Vamos Conversando Fazendo nosso bate-papo Enquanto você vai preparando O seu café Vai arrumando a mesa Vai acordando Tomando aquele banho Enfrentar o desafio do dia E agora nós vamos fazer junto Conhecer e rezar junto A oração de São Judas Tadeu Isso mesmo Vamos acompanhar junto Com o Frei a oração Glorioso São Judas Ilustre apóstolo E mártir de Jesus Cristo Resplandecente de virtudes E de milagres Fiel advogado Dos que te veneram E tem confiança em vós Vós sois o patrono E o poderoso auxílio Nas situações difíceis Por isso Recorro E recomendo-me a vós Vinde em meu auxílio Com a vossa poderosa intercessão Pois obtiveste de Deus O privilégio de ajudar Os que perderam toda a esperança Eu te prometo Ó bendito São Judas Tadeu Lembrar-me sempre deste grande favor E nunca deixar de te louvar e honrar Como meu especial E poderoso patrono Farei tudo o que estiver ao meu alcance Para espalhar a tua devoção Por toda a parte São Judas Tadeu Rogai por nós Acabamos de fazer juntos A oração de São Judas Tadeu Nesta manhã aqui no Bom Dia Evangelizar Quero lembrar você que agora são 6h48 Joaquim está tomando nosso café Hoje você está tomando café em casa Onde você estiver nos acompanhando Que bom estar juntinho com você nesta manhã Aqui no Bom Dia Evangelizar Estamos ao vivo nesta quinta-feira eucarística Quinta-feira eucarística Quero lembrar você que às 19h Você tem a oração Santíssima Com o Padre Reginaldo Manzotti Fica ligadinho aqui na nossa programação Da TV Evangelizar Além disso daqui a pouco Nós também temos aqui a Santa Missa Né minha gente Se é possível Você está vindo para o trabalho Se é possível você vir aqui Participar no Santuário Nossa Senhora Guarda Rio Negro e Solimões Olha só a frase que ele diz nessa letra A vida é dura só para quem é mole Mas quem tem coragem e fé Não se encolhe Então vamos lá no povo Fé, coragem, pé na bota Bota na... Como é que é? Pisa fundo e vamos junto Segue em frente De bem com a vida 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 Tô sorrindo Tô dançando Amando Feliz Cantando Assim tô levando a vida De bem com 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 a vida Tô sorrindo Tô dançando Amando Feliz cantando, assim vou levando a vida A vida é dura, só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé, não se encolhe Acreditar e nunca desistir Solta a voz e cante forte pra todo mundo te ouvir De bem com a vida, de bem com a vida De bem com a vida, de bem com a vida Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando Assim vou levando a vida Estou de bem com a vida, é isso aí? É isso aí, que tem que ter de bem com a vida E começar a quinta-feira sem reclamação, sem murmuração Com alegria Tem uma nova chance que a gente recebe no dia de hoje, né? Deus nos dá uma nova chance Uma nova chance de ser melhor hoje do que fomos ontem E falar nisso, tem que agradecer a Deus pela noite de sono Se você tivesse, ó, pra não reclamar Teve noite de insônia? Não vai reclamar A oportunidade que você teve pra refletir a vida Gostou dessa, né Tiago? Não tem motivo pra você reclamar aqui nessa manhã, minha gente Tem que começar amanhã com um pensamento positivo O Frei começa já pensando positivo nessa manhã Pra que você possa ter a coragem de continuar enfrentando o seu desafio E olha só, minha gente, quero aproveitar aqui, ó Mandar, o Frei está acompanhando todos aqui, ó Pelo Facebook, TV Evangelizar Oficial Cristiane Araújo, bom dia, bom dia Marilene Pereira, manda um coraçãozinho aqui Verônica, também está mandando aqui Abençoe a minha família Que Deus abençoe, viu Verônica? Que Deus abençoe você Todos aqueles que estão nos acompanhando Michele, aqui Vamos continuar acompanhando aqui O Bom Dia Evangelizar Queridos amados, filhos de Deus Olha só, o Frei ganhou um presente Isso mesmo, a Inês Ela que acompanha o Bom Dia Evangelizar, viu Inês? Meu abração já Ela veio aqui no dia de Nossa Senhora Aparecida Participar aqui Que nós tivemos toda uma programação especial Nesse dia 12 E ela trouxe um presente pro Frei, minha gente Olha só que coisa chique Olha o carinho, ó Fez o tricô Fez o tricô Muito carinho Todo detalhe E olha só o presente que eu ganhei Da Inês, minha gente Que presente lindo Muito obrigado, Inês Que Deus abençoe você Gente, tem até o meu nome aqui Frei Anderson, ó Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó Tem até o nome do Frei aqui, ó Frei Anderson no terço Pra rezar o terço Obrigado, ó Olha a foto da Dona Inês Tem aí, diretora, a foto? Isso Olha a foto aí da Inês Que ela mandou Enviando pro Frei aqui Vem entregar pessoalmente Esse terço aqui pro Frei Aqui do Bom Dia Evangelizar Obrigado pelo carinho Que Deus abençoe É o amor que as pessoas têm por esse programa Do Bom Dia Evangelizar Cada vez mais Ganhando os coraçõezinhos das pessoas Queridos, amados filhos de Deus Agora o Frei quer trazer pra você Nesta manhã Ela que participa aqui do programa Bom Dia Evangelizar De Florianópolis, Santa Catarina Isso mesmo Que é a Dona Maricotinha Bom dia, Dona Maricotinha Com você nesta manhã O que foi, nega? Ô, querida Já tá quase saindo, né? É, eu sei, minha filha Eu sei que passa trabalho Não quero incomodar Meu Deus, já incomodei Tadinha Pronto, pronto, pronto Ê, já vai lá dar uma vortinha Vai Às vezes é bom pra dar uma desaluviada Vai lá dar uma vorta Gente, a goiaba é tanta É tanta Vocês já viram? Vem cá ver A força da goiaba Que tem aqui Olha aí Minha galinha Tão comendo goiaba Tão até empanzinada Até trancaram É Não vão muito aos pés Que a goiaba dá uma trancadinha, né? E elas tão comendo uma goiabada Ih, Deus do céu Mas tá bonito Olha aqui Pena que cai muito no chão, né? Essa semana passada Ainda peguei um monte Fiz um doce de goiaba Mas agora elas tão madurando E já cai, ó Eu gosto mais assim de veje, ó Bem de vezinha, ó Pra lavar Quando nós era pequena Nós comia goiaba Nem lavava, né? Abria assim no meio, ó Quando a gente via aquela bicha ali A bicha andava Ah, essa aqui não Tá bem sequinha, ó Ah, coisa boa Comia goiaba Fazia assim Enchia a blusa Botava um monte E daí se sentava E comia cada uma Maior que a outra Mais gostosa Mais docinha E também tá vindo muito maracujá Olha que bonito que tá Maracujá agora Pra essa fase Que nós estamos passando É uma beleza Pra gente se acalmar Pra dar um alivio Na vida da gente, né? Hum Vou até comer essa goiabinha Delícia Branca Ali tem a da vermelha também Ó, cadê elas? Ai galinha Vem cá, nega Hum Já correram tudo Coisa boa Hum Do próprio pé Vou colher uns maracujá também Pra gente Fazer um quiçuc bem gostoso Pra se acalmar Né? Um beijo pra vocês Ô, querida Hum Um abraço A dona Maricotinha Um abraço A todo o povo de Florianópolis De Florianópolis Agora aqui na série Da TV Evangelizar Em Curitiba Dona Maricotinha O seu jeito alegre Extrovertido Pra poder animar A nossa manhã, né gente? Que coisa boa Acordar de manhã Tá lá conversando Com as galinhas Igual o Frei aqui Conversando de manhã Com o Joaquim Né, Joaquim? O Joaquim fica todo cheio Todo alegre aí, ó Poder falar um pouquinho A dona Maricotinha Sempre nos trazendo Uma forma extrovertida Contando o seu dia a dia Da sua experiência Queridos amados Filhos de Deus Você através da obra Aqui da TV Evangelizar Sabia que você pode Contribuir Ajudar Com que através da obra Possa fazer a caridade É isso mesmo Veja só Junto com o Frei Sem precisar Largar o controle da TV O Juscelino O Juscelino está ajudando 10 mil crianças por mês Sem abrir mão De sua comida favorita O Matheus atende 172 mil idosos Em todo o Brasil Nem parece Mas a Alice agora mesmo Está auxiliando 30 entidades Que atendem milhares De carentes por mês Sem descuidar do orçamento Sem descuidar do orçamento A Jacimara Apoia 15 mil famílias Em risco social Com roupas Alimentação Acolhida Assistência psicológica E jurídica E Sem precisar Sair de casa Ainda colaboram Com a maternidade Mater Day Que dá atendimento Especializado A gestantes de alto risco Obrigado Grande família Dos associados Da evangelizar São vocês Que Às vezes Sem perceber Sustentam Obras de caridade Que melhoram A vida De milhares De necessitados Associe-se Faça a diferença Se torna um associado A essa obra Faça a diferença Você pode aproximar O seu celular Nesse QR Code Que aparece pra você Na sua telinha Menos de dois minutos Fazendo a sua contribuição E ajudando Fazendo a caridade E anunciando a boa nova Anunciando o reino de Deus Ou através desse telefone D41-321-6060 Aparece na barrinha pra você Anote esse telefone aí 41-321-6060 Você vai ligar Vai falar Nosso call center Onde o nosso missionário Vai atender a sua ligação Com muito carinho Você não vai falar com máquina Mas são com pessoas Que vão atender você Faça sua ligação Venha fazer parte também Dessa família Minha gente Olha só O Paulo aqui está dizendo Sou de Imbituva, Paraná Está acompanhando Deus abençoe Paulo Sueli Bom dia Olha a dona Maricotinha Sou de Curitiba, Paraná Salete Também está dizendo Sou matrugoso Sorriso matrugoso A Salete está acompanhando Fátima Bom dia Frei Anderson Fortaleza Muito bem minha gente Frei está aqui Acompanhando cada um de vocês E quero convidar todos vocês Estarem nos acompanhando Pelo Facebook Pela televisão Aplicativo Todo mundo Vamos juntos Fazer nossa oração Aqui diante De São Francisco de Assis O chiquinho da nossa manhã Aqui no Bom Dia Evangelizar Qual é a graça Qual é a graça Que você deseja alcançar Nesta manhã Confia em São Francisco Coloque tudo nas mãos de São Francisco Deixe que ele possa conduzir Senhor Senhor Fazei de mim Um instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve a luz Ó Mestre Fazer que eu procuro mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dano que se recebe Perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Amém Tu Te aberaste Da praia Não buscastes Nem sábios Nem ricos Nem ricos Somente Queres Que eu Te siga Senhor Tu Me olhaste Nos olhos A sorrir Pronunciaste Meu nome Lá Na praia Eu Larguei O meu Barco Junto A ti Buscarei Outro Mar Junto A ti Que nós Possamos Junto Com esse Deus Construir Nosso dia No dia de hoje Com boas Ferramentas A partir da luz Da palavra De Deus Nesse Clima de oração Quero convidar Você Para que você Possa acompanhar Hoje Dia de São Judas Tadeu As 3 horas da tarde Nós teremos aqui A Santa Missa Transmitida Diretamente Da paróquia Você está acompanhando agora A imagem de São Judas Tadeu A missa As 3 horas da tarde Veja só esse convite Para ele Nenhuma causa É impossível São Judas Tadeu Um dos santos Mais populares Do Brasil Venho aqui Convidar você E a sua família Para no dia 28 de outubro Rezar conosco Através Da TV Evangelizar Você e a sua família Neste dia Nós celebramos São Judas Tadeu Direto de Curitiba Dia 28 de outubro Às 3 da tarde Com transmissão Nacional Pela TV Evangelizar Às 3 horas da tarde Missa São Judas Tadeu Transmissão Nacional Fica ligadinho Para que você Possa acompanhar Toda hoje A nossa programação E participar Da Missa São Judas Tadeu O santo das causas Impossíveis Queridos amados Filhos de Deus O Frei vai para um Rábio no intervalo Minha gente Continua interagindo Com o Frei Mesmo no intervalo Pelo Facebook Está aqui acompanhando Já deixa aí Preparado a sua água Pega a palavra de Deus Não sai daí Continua ligadinho Aqui no Bom dia evangelizar Junto com o Joaquim Né Joaquim Agora são 7 e 2 da manhã O Frei vai para um Rábio no intervalo E já volto com você Com a imagem da cidade Imperatriz no Maranhão O meu abraço Veja Não diga que a canção Está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada Nada acabou Não Tente Levante sua mão sedenta e recomece andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, há uma voz que dança Há uma voz que gira, bailando no ar Bom dia, meu santo e minha santa É o seu programa Bom Dia Evangelizar Começando nesta manhã de quinta-feira Hoje dia 28 de outubro Dia de São Judas Tadeu Interceda por cada um de nós Você está aqui ligadinho aqui na TV Evangelizar Acompanhando toda a nossa programação especial no dia de hoje Dia de São Judas Tadeu Queridos amados filhos de Deus Eu quero aqui mandar o meu abraço e o meu carinho Para todo o povo de Deus que está nos acompanhando Lá para a cidade de Parnaíba, no Piauí Esta imagem que você pode acompanhar nesta manhã aqui no Bom Dia Evangelizar Com muita música boa Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza, esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Usou esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Ha, 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 mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas um sorriso ajuda a melhorar Ha, 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 ha E cantando assim parece que o tempo voa Não que a vida esteja assim tão boa Mas um sorriso ajuda a melhorar Acorda de manhã aqui, ó Em trabalhar animado, sorriso, feliz Com você que tá nos acompanhando essa manhã, né? Não, Joaquim, até o Joaquim tá dando risada essa manhã Olha a hora, que hora São sete e nove da manhã Minha gente, ó O Frei usa um ponto aqui, ó Do ladinho aqui no ouvido do Frei Que o diretor fica só aqui, ó Só chiando o ouvido do Frei Então, Frei, então o tempo controla, não sei o quê Que é isso, diretor Bom dia, mas eles, ah, é alegria hoje Com tranquilidade, quinta-feira, o cariz Que nós estamos felizes Queridos e amados filhos de Deus Quero aqui aproveitar O Frei já tava esquecendo Eu falei que eu ia interagir com as pessoas do Facebook Aqui, ó Tô aqui acompanhando 331 pessoas Que obrigado pela audiência Maria Ivanira, o meu bom dia Deus abençoe Palmas, Paraná Ela tá acompanhando Bom dia a todos Mais um dia com a graça de Deus Maria Celina Muito bem, Maria Celina Alba, isso mesmo Também tá aqui mandando um bom dia André, aqui Bom dia a todos da TV Evangelizal Tá mandando um bom dia Pra toda a equipe da TV Evangelizal É, deixa eu ver aqui Quem mais Maria Barbosa Isso mesmo Tá aqui também mandando aqui um abraço Muito bem, minha gente A Kelly Continua aqui mandando aqui Interagindo com o Frei Através do Facebook Queridos e amados filhos de Deus Olha só Quando o Frei fala Venha fazer parte dessa família De evangelização aqui, ó Da TV Evangelizal Nós, através da live Que aconteceu do padre Reginaldo Manzotti Para as famílias Todas as pessoas que contribuiu Você que é associado Fizeram contribuição também na live Nos permitiu A fazer a caridade E levar alimento Tantas famílias Que necessitam Acompanhe mais uma entrega de alimento O caminho nos leva A Chorozinho, no Ceará Que fica a quase 65 quilômetros Da capital, Fortaleza Terra do Menino Jesus Que tem como padroeira Santa Teresinha E de um povo humilde Que conta com a ajuda Das ações sociais Desenvolvidas pela igreja do município Nós estamos ainda Num período ainda da pandemia Onde as famílias ainda Estão sendo muito atingidas Com todo esse momento difícil Então nós temos Muitas famílias carentes Que realmente dependem Muito de ajuda das pessoas Nós então como uma paróquia Nós buscamos fazer O que está ao nosso alcance Para ajudar as famílias Em momentos difíceis também Então chega num momento Importante para as famílias Onde elas vão poder ter Também um alívio Nos sofrimentos E nas necessidades Pelas quais elas passam A paróquia de Santa Teresinha Do Menino Jesus Foi uma das contempladas Com os alimentos arrecadados Na live da família Feita pelo padre Reginaldo Manzotti E que arrecadou 140 toneladas de alimentos Que vão beneficiar Pessoas necessitadas De todo o Brasil Nós ficamos muito felizes Realmente de poder Fazer parte também Daqueles que são beneficiados Com tantas coisas Que a obra evangelizar proporciona Muitas famílias acompanham Aqui na paróquia Acompanham os programas Da TV, no rádio E hoje elas também Poderem ser assistidas Com esse trabalho também Que a obra proporciona Para as pessoas Para a gente é uma alegria Muito grande Saber que nós Como paróquia Podemos também Receber As bênçãos de Deus Através da obra evangelizar Os alimentos doados Pela obra evangelizar É preciso Serão destinadas A 26 comunidades Atendidas pela paróquia De Santa Teresinha Aqui de Chorozinho Doações que chegam Em boa hora Na mesa de centenas De famílias carentes Da cidade Como a da Magna Vendedor ambulante Que mostra no sorriso A felicidade de estar Entre as pessoas Beneficiadas Vai me ajudar muito A complementar O alimento da família A obra ajuda muito Na evangelização Das pessoas Porque tem gente Que não tem Um estímulo Para escutar Uma palavra de Deus Para escutar Uma música Que possa lhe ajudar Às vezes no momento Que a pessoa está precisando É uma oração A paróquia de Chorozinho Recebeu 6 toneladas De alimentos Muita gratidão E como padre Em nome das famílias De Chorozinho Também fico muito feliz E agradeço a obra Por ter realmente Conseguido nos encontrar Também aqui E de algum modo Estar presente também Além dos meios De comunicação Estar presente agora Na vida de nossas famílias Também pela ajuda Agora material Com essas cestas Que são fundamentais Também para as nossas famílias Depois dessa entrega De alimento A palavra que fica Do Frei Que é gratidão Obrigado Por toda ajuda Obrigado Por permitir Que essa obra Possa fazer A caridade Através de cada um De vocês Ajudando Venha fazer parte Desta família Queridos amados Filhos de Deus Quero aqui mandar Um abraço Alice Está mandando aqui Bom dia Sua bênção Frei Um abraço Para o Tiago Um abraço aí Tiago Para você então Alessandra Gomes Aqui mandando coraçãozinho Valéria Cláudia Muito bem Muita gente Comentando aqui No Facebook Um abraço E o carinho De cada um Aqui de vocês Um abraço E o carinho Do Frei Muito obrigado Por você estar Nos acompanhando Nesta manhã Aqui no Bom Dia Evangelizar Pensamento Do dia de hoje Minha gente Sabemos Que todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles Que o amam A Deus Daqueles Que são chamados Segundo o seu propósito Romanos Capítulo 8 Versículo 28 E agora o Frei Que é nesta manhã Junto com você Refletindo aqui A palavra de Deus O Frei convida você Que é fazer um convite Todo especial Deixa a sua palavra Já no jeitinho Do lado da sua cafezinha Da manhã Você que está tomando E agora o Frei Quer trazer para você Esse convite Minha gente Mulheres E suas versões Uma conversa Sobre as conquistas Saúde E muito mais Veja só Corajosas Determinadas Diversas Múltiplas Nós mulheres Estamos em constante movimento Sempre em busca Do nosso melhor É por isso que eu Cláudia Vicentim Te convido a participar Do especial Mulheres e suas versões Vamos juntas Bater um papo Sobre sororidade Autoestima Desafios Saúde Conquistas femininas E muito mais É dia 29 Sexta-feira Às 8h30 da noite Aqui na TV Evangelizar Estou te esperando Convite para você Então Fica ligadinho Minha gente Vai anotando aí Colocando dentro Da sua programação Do seu projeto de vida Do seu dia de hoje Toda essa semana Para que você possa Estar interagindo Com toda a nossa programação Pensada especialmente Para você Onde você estiver Nos acompanhando O Frei Quer trazer para você Nesta manhã A reflexão bíblica O nosso tema É Chamado do Senhor Isso mesmo É Deus que chama É Deus que nos convida E este Deus Que nos envia Na palavra Do Evangelho São Mateus Capítulo 22 Versículo 2 A 3 Vai dizer assim O reino dos céus É comparado A um rei Que celebrava As boldas Do seu filho Enviou seus servos Para chamar Os convidados Mas eles Não quiseram Vim Palavra da salvação Glória a vós Deus Ele tem se manifestado De várias formas Várias maneiras Para se manifestar A cada um de nós E através Desses sinais Deus também Chama E nos envia Para uma missão Você tem ficado Atento aos chamados De Deus Percebido os detalhes A forma que Deus Está te chamando Deus está mostrando Para você O seu caminho Deus está mostrando Para você A direção Que você deve Percorrer O seu caminho E aqui está Hoje A dica O instrumento Que o Frei Traz para você Nesta manhã Perceber os sinais De Deus Não espere Grandes sinais E grandes sinais Aos detalhes O Senhor Está chamando O Senhor Está insistindo Com você E nessa existência Que Deus te chama Porque Deus Quer enviar você Para uma missão A missão Que o Senhor Tem confiado a você No dia de hoje Você tem feito Você tem feito Essa pergunta Ao Senhor Onde o Senhor Te chama Qual o chamado De Deus Você tem Ouvido Esse chamado De Deus Você tem Ficado atento Ouvir O chamado De Deus Para seguir Em missão Seguir em direção O seu propósito De vida No dia de hoje Fique atento Escuta a palavra De Deus Ouve O que o Senhor Tem te dizendo Amém 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 Amém